O meu pai era velejador, então eu cresci vendo como ele se dedicava ao esporte e queria que esse fosse o meu destino na vida também. E até hoje, diariamente, a vela é o que me move. Velejar já transmite uma ideia de paz, de tranquilidade, mas pode ser o oposto disso. É extremamente desafiador e competitivo. O corpo e a mente precisam ser um só. Para dar tudo de mim, eu preciso de confiança, conforto e confiabilidade no meu dia a dia. Meu carro hoje me dá tudo isso. Apesar de eu estar me preparando para minha terceira Olimpíada, que é um sonho de criança, minha verdadeira ambição é uma só. Nunca deixar de velejar.